Colou para o Fred, vem o cruzamento, Cristiano de cabeça ajeitou para o Lingard, devolveu o Cristiano! Castigo. Sempre ele, aprendeu o Solskjaer, não pode tirar o Robozão, não pode tirar o Robozão! Goool! Goool! Cristiano! Solskjaer, nunca você deve tirar esse cara de campo, porque ele é incansável! Até o último lance do jogo ele vai tentar, e em muitas vezes ele vai conseguir! O United tentou, não foi na melhor das qualidades, não foi, mas tentou, tentou, tentou!